Estou recebendo aqui o Marcos, também a Ana Paula, o Jorge, lá da Martinello, porque é amanhã o grande dia, né Marcos? Bom dia, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos aqui de Alto Garças, é isso mesmo, convite especial é amanhã o grande dia, é todo o estoque em 12 pagamentos sem juros e fica aqui o meu convite especial em nome da empresa para que você, amigo, possa estar prestigiando a gente nesse dia tão especial, preparado com tanto carinho para toda a população aqui de Alto Garças. Eu tenho certeza que vocês vão conferir lá uma loja linda, uma loja ampla, com vários produtos em promoção, condições de pagamento especial, aproveitando até, tinha algumas dúvidas de alguns clientes na rua, quando a gente deu uma voltinha aqui, conversando com alguns, sobre a questão do crediário. Não se preocupe, tá pessoal, a Martinello trabalha com crediário próprio, então você pode ir lá, que você vai fazer o carnezinho, aquela moda antiga, o cliente vai levar o carnezinho para casa, vai pagar lá na loja, também se quiser pagar pelo aplicativo, pode estar pagando. Então assim, se você não tiver cartão de crédito, não tiver com dinheiro, hoje para comprar, mesmo assim vai lá amanhã na Martinello, que eu tenho certeza que a gente vai dar um jeitinho de fazer o negócio com você, amigo cliente. E também para quem não quer comprar, quer só conhecer a Martinello, vai lá tomar um cafezinho com a gente. Você é o convidado especial. Eu queria muito estar aí na sua casa, para te convidar, bater no portão da sua casa, fazer o convite especial pessoalmente, para que você pudesse estar com a gente nesse dia tão especial que a gente preparou com muito carinho. Mas infelizmente não é possível, então estou aqui na TV te chamando. Vem você, você mesmo é o amigo cliente. Vem para a Martinello nos conhecer, comprar barato de verdade, economizar. Eu tenho certeza que você vai fazer bons negócios, vai ser muito bem recebido por toda a nossa equipe, numa loja que a gente preparou com muito carinho. Cada produto que foi colocado ali foi pensado no ângulo que ficasse melhor para você, amigo cliente. Então, você é o nosso convidado especial para amanhã, às 8 horas da manhã, aquele velho ditado. Quem chega cedo, bebe água fresca. Então, meu amigo, chega lá às 8 horas da manhã, vai ter vários produtos. Claro que a promoção vai se estender, mas a gente tem um estoque legal de produtos aqui. Mas quem chega primeiro, a gente já vai começar a entregar os produtos. Então, de repente, você pode comprar amanhã na Martinello, e de repente, no mesmo dia, já está recebendo o seu produto, se você for um dos primeiros clientes a comprar na Martinello. Beleza? Bom, é bom ouvir o convite do gerente regional, mas é bom também ouvir o convite do gerente de casa para essa grande inauguração. Né, Jorge? Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde ao pessoal de casa, ao telespectador da TV Rio Gaças. Eu quero reforçar aqui o convite que o Marcos fez para vocês, clientes e amigos. Que você que está em casa possa convidar seus familiares, seus amigos. A gente vai ter um dia bem festivo. A partir de amanhã, vamos ter o nosso dia de inauguração da Loja Martinello. A gente vai ter muita honra em receber você, não só você, toda a sua família, todos os seus amigos. Vão ser todos muito bem-vindos. Então, realmente, não perca essa grande festa de inauguração da Loja Martinello, que as lojas vão estar de portas abertas a partir das 8 horas da manhã. Fica o meu convite aqui. Pode ter certeza que vão ser todos muito bem-vindos em nossa loja. E vai ser uma grande honra receber vocês em nossa loja. Bom, e a Ana Paula ficou responsável de trazer mais ofertas desse julho insuperável da Loja Martinello. Boa tarde, Ana Paula. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todo Alto Garça. Estamos aqui para reforçar esse convite a todo Alto Garças. E temos aqui produtos incríveis com preços diferenciados, que com certeza você vai gostar. Vamos dar uma olhadinha? Coloca na tela toda para a gente alguns produtos aí, por favor. Olha só, está aí o seu televisor. Vamos lá, Ana Paula. Exatamente. Temos aqui, ó, refrigerador Midea 347 litros Biplex Fosfri por apenas R$ 2.598. E você pode parcelar em uma mais onze sem nada de juros aqui de R$ 216,50. Está barato demais, hein? Crediário próprio e facilitado. E é claro que temos também aqui, ó, máquina de lavar roupas Brastemp 13 quilos por apenas R$ 1.898,40 ou em doze vezes sem nada de juros aí de R$ 158,20. Está barato demais. Para você, amigo cliente, que quer uma economia aí, ó, e praticidade, pode apostar. E para continuar, temos aqui forno micro-ondas, Midea 35 litros por apenas doze parcelinhas sem juros aí de R$ 58,20. É isso mesmo. Doze vezes sem nada de juros aqui de R$ 58,20 esse forno micro-ondas. Tem mais produtos aqui. Tem mais produtos aqui, ó. Para quem quer aí, ó, se conectar e atualizar o smartphone, olha só, smartphone Motorola G24, 128 GB de memória, cores variadas por apenas R$ 798,00 ou se preferir em uma mais onze sem juros de R$ 66,50. É isso mesmo. Parcelinhas aí, ó, de R$ 66,50. E você escolhe crediário ou cartões de créditos. E para continuar, porque são vários produtos aqui, temos também roupeiro de mobile Moema 3 portas de correr por apenas R$ 1.498,80 ou em uma mais onze de R$ 124,90. Lembrando que temos aí cores variadas. Olha só, é o momento de você aí do outro lado comprar barato de verdade e o melhor é a Lina Martinella. É, certeza. Alguma consideração final? Fico mais uma vez aqui, reforçar o convite, né? Lembrando que todo estoque vai estar em doze pagamentos sem juros. A Ana Paula passou aí alguns produtos, mas é todo estoque em doze pagamentos sem juros. Tem esse folheto aí que já está distribuindo na cidade. Olha só, são várias páginas, várias páginas, tá, de promoção. Então, não são poucos produtos na promoção, não. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. São vários produtos que vai estar na promoção. E todos esses produtos que estão aqui em doze pagamentos sem juros e mais o estoque da loja. Então, qualquer produto que você escolher lá na loja, você vai pagar em doze pagamentos sem juros e parcelar no crediário próprio da loja. Lembrando o quê? Teve um guarda-roupa. Guarda-roupa a gente vai entregar e montar na sua casa sem nenhum tipo de acréscimo, tá? Olha que bom. Entregar e montar sem nenhum tipo de acréscimo. Então, o que você está esperando? Já se prepara, porque amanhã é um grande dia. Oito horas da manhã estaremos lá, nosso time, esperando você, amigo cliente, para economizar de verdade. Oito horas da manhã estaremos lá, nosso time, para economizar de verdade.